Em Lucas capítulo 11 diz assim E qual o pai dentre vós que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Na verdade, esse texto está falando claramente sobre a paternidade, o amor, a afinidade, o cuidado que nós temos pelos nossos próprios filhos gerados de forma natural, biológica. E aí Jesus está dizendo de quanto que Deus nos ama muito mais. E se a gente lhe pedir uma coisa boa, como que Ele vai nos dar uma coisa ruim? Na verdade, nós conhecemos um Deus que gosta de nos dar coisas melhores do que aquilo que a gente mesmo sabe pedir. Ele é um Deus de surpresas. Como assim, pastor? Se você pegar Jeremias 33, versículo 3, diz assim o Senhor Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Para mim já estava bom. Se eu clamo, Ele me responde. Que beleza! Mas o texto diz E anunciar-te-ei coisas grandes que você nem sabe pedir. O nosso Deus quer ir além, quer nos surpreender, quer multiplicar. E é por isso que Jesus está dizendo, quando você está pedindo uma coisa boa, Ele quer te dar uma coisa muito melhor. E talvez você diga, por que os meus sonhos não se realizam? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Quais são seus sonhos, pastor? Seus sonhos para a igreja, seus sonhos para a sua família, seus sonhos de futuro. Por que os sonhos às vezes não acontecem? Sabe por quê? Porque nós não sabemos clamar. Clamar não é só pedir. Clamar não é só fazer uma oração. Clamar é uma postura de vida. É uma intensidade de vida. É uma intensidade no caminho para Deus, no pedido a Deus. Clama a mim, venha a mim, acredite mesmo. Se entregue a mim e eu vou responder e vou fazer coisas que você nem sabe pedir. É a promessa do Senhor. Por isso hoje eu queria dizer para você, sonhe. Sonhe alto. Sonhe para valer. Não pare de sonhar. Deus acredita em você. Se ninguém acredita e disseram que você não vai chegar a lugar nenhum, é mentira. Deus tem um plano lindo para a sua história. Mas você precisa acreditar. Você precisa se ver como Deus te vê. A Bíblia é recheada de histórias de homens que eram relegados a um segundo plano, a um terceiro plano. E que Deus um dia olhou para eles e disse, valente. E eles disseram, valente? Sim, valente. Acredite em mim. Acredite em mim. Siga o seu legado. Viva algo novo comigo. Que Deus te abençoe. E te dê não somente sonhos grandiosos, mas a força e a fé para realizá-los na dependência do Deus vivo. Boa semana. Que Deus te abençoe.